E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview do Dragon Ball Z SH Figuarts no canal. Bora falar do Vegeta! O bandar anunciou outro, você não tá vendo errado não? Anunciou até mais rápido do que eu imaginei que eles fossem anunciar. Né, afinal de contas, saiu agora o Vegeta na MAC, né, o Vegeta com armadura de ombreira. Eu imaginei que fosse sair esse, óbvio, né, mas... Que esse ele tá com visual, mas no final da saga, né, pra que a Steel vai lembrar já ali na luta com o Frieza mesmo. Então eu pensei que eles iam levar pelo menos mais um ano pra soltar esse aí, mas eles já anunciaram, tá aí. Boa parte dele é reaproveitado do outro, do Vegeta na MAC mesmo. Eles só meio que remodelaram ali um pouquinho algumas partes, mas é o mesmo corpo praticamente, né. Até não daria pra mudar tanto mesmo, mas as expressões da carinha ali e tal. Ter o buraco na barriga que isso é bom, né, dá pra gente colocar ele com ou sem o buraco, pelo que deu pra ver. E o ponto forte dele aqui tá nas carinhas, nas expressões, né. Ele tem uma carinha neutra, que ficou ótima. Ele tem uma nervoso, né, ele tá tipo nessa com o Frieza, por exemplo. Ele tá lutando com as veias saltadas e tal, tá bem estressado. Ele tem uma relaxando, né, de olho fechado, que eu achei ótima. Não tinha nenhuma assim ainda pro Vegeta. Ele tem uma gritando com a boca aberta. Mas a melhor de todas é essa daqui, mano. Ele tá chorando. Olha isso, cara. Fizeram o rostinho do Vegeta chorando. Isso daqui dá pra gente usar na hora que ele tá morrendo, por exemplo. Deitado no chão ali, falando com o Goku. Ou nessa cena dele parado, estatelado, né. Enfim, cara, muito legal as escolhas das carinhas dele. Eu gostei. Só que eu achei ele meio desengonçado. Não sei vocês, assim, a união de tudo aí. Sei lá, parece que ele tá com o peitoral maior do que deveria. Parece que ele tá com, sei lá, o ombro muito saltado. Tem alguma coisa que tá errada e tá me incomodando. Mas é bem-vindo. O lançamento dele tá previsto pra fevereiro de 2025. A gente já tá falando de 2025, mano. Meu Deus. Então, assim, ainda vai demorar seis meses e tal. Então ainda tem bastante tempo aí pra ver. Eu ainda nem consegui o outro ainda. O primeiro na Mac. Mas eu vou pegar. Eu vou pegar esse aí também. Não se preocupa não. Dragon Ball é review garantido aqui no canal, tá? E depois desse Vegeta aí tá faltando pouquíssima coisa pra fechar a saga do Freeze, hein. Talvez um Neo. Uns Arbon Monstro. E não me vem mais nada na cabeça. Tá quase completo. E vocês? Vocês gostaram desse Vegeta? Vocês acharam a mesma coisa aqui? Tem alguma coisa esquisita nele? Ou vocês gostaram dele completamente? Ou odiaram completamente? Comenta aí. Solta o verbo. Manda ver. Valeu, galera. Se inscreve se não for inscrito, hein. Um abraço. Fui.